E aí galera, bem-vindos ao vídeo, vamos continuar aqui com a série do DIRT, é a mesma do evento SP PRO, né, obviamente, e vamos usar o carro novo, nossa, não vamos usar o carro novo, ele é meio caro. Também não dá nem pra mim comprar isso daqui, caraca, é precário. Vamos dar um upgrade, ah, eu não sei o que significa, vamos deixar isso aqui no máximo então, isso, meu carro já tá na classe C, o que é bom, e vamos usar uma cor diferente, vamos usar daqui dos Estados Unidos, eu acho. Rampage, Rampage, sei lá como fala. Vamos usar, acho que não é dos Estados Unidos não, mas tem Simpsons ali ali, Simpsons quer dizer. Vamos, vamos, vai! Ah, que louco, tá tendo bastante, nossa, tá tendo bastante Demolition. Pelo que eu percebi, é até que da hora, mas acho que eu prefiro corrida entre Demolition e corrida, eu acho que é mais legal. Aqui é maneiro Demolition, eu gosto, mas entre corrida e Demolition eu prefiro corrida, resumindo tudo. Aqui, matei um cara. Demolition, vem. Toma! Cadê os caras? Fude! Ai! Toma! Você parece ter uma chance! A chance! Nossa! Esse aqui tá mais da hora do que os outros! Falando sério! Aí! Foi boa essa daí! Como eu tô vivo, eu não sei! Pode ter tentado! Eu acho que eu ajudei um cara a matar um cara! Eu acho que eu ajudei um cara a matar um cara! Tá certo? O que é isso? Olha! Olha o cara, coitado! Capotou muito! Traseira do carro dele, cara! Nossa! Ah não, ele me desviou! Que? Estourou o pneu! Caraca, meu carro tá muito acabado! Já era ruim pra dirigir, agora tá puxando pra direita! Eu sabia que eu ia morrer, mas não precisava ter sido desse jeito! Eu sabia que eu ia morrer, mas não precisava ter sido desse jeito! Nossa! Nossa! Parte 2! Ah! Levei todo mundo! Nossa! Ah! Tá acabando o tempo! Não! Caraca! Ó galera! Eu não sou noob desse jeito! Lembrei do que eu falei! Ah! Nesse final aí que tava valendo dois pontos eu não fiz nada! Valendo dois pontos não! Doubro de ponto! Só me ferro também! O que é isso? Ah! Sei lá! Vamos ver! Ficão em primeiro! Vamos comparar com os amigos! Normalmente em terceiro! Galera! Não esqueçam de deixar seu comentário sobre como tá o vídeo! Ou se caso eu perguntar alguma coisa! Preciso saber a opinião de vocês! Vamos ver! Primeiro! Desbloqueamos mais um evento! E tamo acabando o SP Pro! Então galera! Foi esse o vídeo! Falou!